A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Palavras que muito amei, que talvez amei ainda, elas são a casa, o sal da língua. A CIDADE NO BRASIL Sou o Edgar Pereira, estamos aqui no bairro da Vica, em Lisboa. A CIDADE NO BRASIL Eu nasci em Moçambique, morei no Brasil, agora atualmente estou morando aqui em Macau. Os meus pais são de Macau, a mãe é de Macau e o meu pai é da China. O meu nome é Nancy, eu sou cabo-veruniana, nascida na Guiné-Bissau. O meu nome é Ailton Krenak, esse nome que tem junto com o meu prenome é o nome do meu povo, da minha tribo. É um agente nativo daqui dessa terra, onde está o Brasil hoje, uma agente muito antiga. Eu sou o nome Antônio Franco da Costa, eu venho de Malacca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo Dionísio Rocha, sou natural de Luanda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou goejo, estamos aqui em Goa, numa aldeia que se chama Ciolim, é a minha casa. Eu sou músico. Viva, viva Lisboa. Além mar, além do mar. Terras situadas além do mar, antes telebroso. Como escreveu Fernando Pessoa, Deus quis que a terra fosse toda uma que o mar unisse, já não separasse. O além ficou perto. Os caminhos que ligavam praias ocidentais e orientais tornaram-se navegáveis. As culturas mais distantes entraram em contato permanente. O mar passou a ser habitado por caravelas portuguesas que ligavam Macau a Salvador, Goa a Abissal, Maputo a Lisboa. A língua portuguesa conhecida apenas em um pequeno território da Península Ibérica, logo se descobriu falada por gente de todos os continentes. Gente que misturou crenças e costumes, comidas e arquiteturas, saudades e alegrias. Misturas que permanecem, que se transformam, que continuam a se misturar. A mistura produziu o melhor da aventura marítima lusitana. O além-mar ficou assim. Aqui é a Rua da Felicidade. E pra frente é ali ao Senado. Agora esta rua, não sei muito bem como se chama. Rua da Alfândega, pois. Nós estamos aqui na Rua Senhor dos Passos, entra aqui a direita a Tomé de Sousa, logo a seguir a Rua da Alfândega, para a direita ou para a esquerda. Eu costumo dizer que pertenço a Portugal, não pertencendo à República Portuguesa. Quando eu digo isso, não é em questões políticas, mas pertencer a Portugal no sentido que também pertenço ao Brasil, também pertenço à Guiné, à Angola. Eu defino-me como um português, outro canal europeu, um português asiático. Eu me considero assim uma espécie de proto-brasileiro. Eu me considero às vezes meio avô do Brasil. O lugar onde a gente nasce marca muito sempre. Eu nasci e vivi até aos 19 anos de idade e tenho grandes amigos lá e sempre voltei muito. Quer dizer, é um lugar que tem pra mim um grande espaço afetivo, Moçambique. A identidade de um povo faz-se pelo caminho. Faz-se pelo caminho quem quiser, faz-se com a história. Porque a identidade é qualquer coisa que, de facto, a dado tempo da história existe, mas ela se perde, ela se refaz, ela se desfaz para voltar outra vez a refazer-se. Ser exposto a uma cultura diferente é sempre uma riqueza. É uma riqueza e é um tesouro que a gente não deve deitar para fora. Quer dizer, politicamente a gente pode dizer que os portugueses eram dominadores, conquistadores, nós queremos estar completamente livres deles e tudo mais. Está bem, estar livres deles politicamente é uma coisa, mas conhecer uma outra língua, conhecer uma outra arte, uma outra música, uma outra literatura é sempre uma riqueza. Pois eu cresci no meio muito musical, num senso em que havia música sempre em casa, ao vivo. Ao vivo, haviam sempre guitarras, bandolins, violinos, pianos, tudo mais, em cada festa, aniversário da família e tudo mais. E a música que eu escutei então era sempre música portuguesa e latino-americana, brasileira, e também trilhas panchas, trilhas paraguaias, italiana e espanhola. E a gente não escutava muita música inglesa aqui. E depois, de repente, os portugueses saíram de Goa e entrou a música inglesa, entrou esta música hipnotizante que se chamava Rock. Quer dizer, entrou Elvis, depois o Cliff e os Beatles, e depois isso mudou tudo. Oh Maria Pitaché, 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 oh Maria Pitaché. E essa é uma canção de Damão, Damão era uma outra colónia portuguesa aqui na Índia, e essa canção chama-se Barra da Damão. E a canção é, é mesmo em português, mas é um português muito especial que a gente fala lá no Damão. E a letra vai assim, Barra da Damão é estreita e comprida, é muito alegre na entrada, mas é sempre muito triste na saída. O segundo verso diz, por amor de você, me luzi e eu fiquei soldado. Faço continência e levo chicotado. Por amor de você, me luzi e eu fico soldado. Por amor de você, me luzi e eu fico soldado. Fazer a sentinela, me luzi e levar chicotado. Fazer a sentinela, me luzi e levar chicotado. Oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché, oh Maria Pitaché. Rapariga feia, melusia, não se pode nascer. Com uma pera verde, melusia, não se pode comer. Com uma pera verde, melusia, não se pode comer. Hoje ele diz que uma rapariga feia não pode nascer, quer dizer, rapariga feia não existe, todas as raparigas são lindas, rapariga feia não se pode nascer, como a pera verde não se pode comer. E o último verso diz, ai Luzi, Luzi, minha Luzi, não cuspas no chão, cuspas no meu peito e regas o meu coração. Ai Maria Pitachê Oh, Maria Pitaché! Pitaché quer dizer que está a beber. E Maria Pitaché quer dizer que Maria gosta da pinga. A pinga aqui em Goa é feita de caju e de coco, e chama-se feny. É muito interessante, mas foram os portugueses que trouxeram o caju aqui do Brasil. E levaram daqui o coco e a manga para o Brasil. Fizeram uma importação e exportação. Quer dizer, os portugueses trouxeram espírito e espiritismo. Quando eles trouxeram a religião cristã, o espiritismo, trouxeram também o espírito, que é o caju. Nas caravelas, trocaram-se sabores, cheiros, palavras, sentimentos. Algumas trocas foram violentas, outras aconteceram por acaso. E outras tentaram ser planejadas. Mas nenhum planejamento é perfeito. O ditador Salazar tentou transformar a Guiné-Bissau num país exportador de caju, com plantações em forma de tropa militar. Ele não esperava que os guineenses fossem descobrir tão rapidamente como se embriagar em pleno cajual. Já que estamos falando em caju, vamos falar do poema de João Cabral de Melo Neto, Os cajueiros da Guiné-Bissau. São plantados em pilotões, desfilam para a autoridade. Que os fez plantar, são em parada. Sem o nordestino à vontade. Os cajueiros são anarquistas. Nenhuma lei rege seus galhos. O de Piranji, de Natal, é horizontal. Cresceu deitado. Como vão hoje esses cajueiros, que é do seu nordeste e ridento, Salazar recrutou para a África? Já pode dar seu mau exemplo? Ele quis dizer o seguinte, que nós aqui não temos simetria. O cajueiro é feito pela natureza, é à vontade, é anarquista por natureza. E não tem esse negócio de puluna pulu, como se fosse militarizado. Aqui é alavante, como diz o francês. Vamos comprar o caju. Olha o caju aqui, minha gente. Vamos chegar, vamos rodear. Não deixa eu ficar sem esse caju. Então, a castanha de caju serve para qualquer coisa, para qualquer dor. Você está com dor de cabeça, usou a castanha de caju no bolso, não tira ela não. Para dor remata, para coluna, muita gente não sabe disso. Mas precisa saber que o caju tem utilidade para tudo. A castanha do caju é medicinal. Bota no bolso, usa ela no bolso. Agora não tira do bolso não. De tirar do bolso, a dor volta. A identidade não é alguma coisa fixa. Ela não se fixa nem no tempo, nem na geografia. A identidade é uma coisa muito rica. É como a paisagem do dia, como as nuvens no céu. Elas vão viajando, vão mudando, criando pássaros, peixes. Ela vai criando cenários. A identidade também é assim. É bobagem a gente pensar em culturas e povos com a identidade fixa. Eu posso ter a minha fisionomia de oriental, mas culturalmente eu sou ocidental. Se formos analisar, nós somos, digamos assim, de origem chinesa, naturalidade moçambicana, nacionalidade portuguesa e culturalmente brasileira. Uma mistura de culturas. Tendo conhecido o Império, quando ele já não nos pertencia, coisas como Goa, como São Tomé, Cabo Verde, por aí fora, eu constatei que apesar de tudo há uma marca dos portugueses no mundo. Essa marca vem desde a arquitetura até ao pastel de bacalhau, até às pessoas que se encontram em Goa que cantam o fado, por exemplo. E aí há uma grande força cultural. E nós devemos perguntar porquê que povos, alguns deles na Ásia, em Malaca e tudo, que já não vêem portugueses há 300 ou há 400 anos, porquê que eles guardaram uma imagem tão forte e ainda estão apegados a algumas coisas que tinham a ver com o mundo português. A voz serena Perguntar ao meu ouvido Valeu a pena Vir ao mundo e ter nascido Com lealdade Vou responder Mas primeiro Concortei meu travesseiro Sobre a verdade Tive por aí De esquecer O meu passado Horas boas Do meu fado E as mais também Valeu a pena Ter amado A quem amei Valeu a pena Ter vivido Com quem vivi Valeu a pena Ter amado A quem amei Ter baixado A quem vai sair Valeu a pena Valeu a pena Ter amado A quem amei Ter baixado A quem vai sair Valeu a pena Valeu a pena Ter amado A quem amei Ter baixado A quem vai sair Valeu a pena Valeu a pena Hoje a dia Tenho uma idade Mais ou menos Não posso dizer Mas também Não estou velha Estou ousada Só Como diria Manuel Bandeira Alegro Tristíssimo Há sempre Por causa Do banzo Que O Gilberto Ele gostava Muito de dizer Que a escravidão Não acabou Nós ainda somos Produto Da escravidão Da escravatura A irresponsabilidade Brasileira Por exemplo De não Atender a compromissos Na hora certa É uma irresponsabilidade Que resulta Do fato De que o negro Não era dono De si mesmo Ele tinha um dono A que ele pertencia E portanto Ele não tinha nada De cumprir Com rigor Mas o tempo E qualquer outra coisa O Jorge de Lima Tem um poema Sobre Calabar Que eu acho Muito expressivo Dessa Dessa Veltan Schaum Luso-brasileira Diz assim Domingos Fernandes Calabar Eu te perdoo Tu não sabias De certo O que fazias Filho Cafus Disse a Ângela Do arraial Do bom Jesus Se tu vencesses Calabar Se em vez De portugueses Holandeses Ai de nós Ai de nós Sem as coisas Deliciosas Que em nós moram Redes Rezas Novenas Processões E essa tristeza Calabar Essa tristeza Danada Que se sente Subindo Balançando A alma Da gente Calabar Calabar Tu não sentiste Esta alegria Gostosa De ser triste Cheia de penas Cheia de penas Me deito E com mais penas Com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou No meu peito Neste jeito No jeito De te querer Tanto Eu nasci em Lisboa Fui para a Angola Muito miúda Pequenina ainda E cresci lá Depois vim estudar Ainda para Portugal Fiz o curso Superior em Coimbra Depois já casada Voltei a Angola E onde vivi ainda Dois anos e meio Desespero Tenho por meu Desespero Dentro de mim Dentro de mim O castigo Eu não te quero Eu digo que Não te quero E à noite E à noite Sonho contigo Por natureza E por espírito De aventura Porque Eu sou Um exemplo Acabado Do espírito De desejo Descoberta Dos portugueses Resolvemos Vir para Macau À descoberta Do Oriente Mao Zedong Um triadito E esta frase Foi muito Divulgada Pelo mundo O único povo europeu Que conseguiu estar 400 anos Na China Sem nunca lhes ter Feito guerra Foi precisamente O português Os portugueses Não são maus Mas também Poderiam ser melhores O povo português É manso O povo português Sempre teve Boa Consideração Dos seus semelhantes E nesta terra Especialmente Havia tendência Para assimilar Os pobres Queriam dar Qualquer coisa boa E A seu modo Eles não eram Muito ricos E também não eram Muito passivos Não eram muito ativos Tudo aquilo Era muito vagaroso Os portugueses São muito esquisitos Eu não sei O termo esquisito Para os brasileiros O que é que irá dizer Quando eu quero dizer Que somos São Para cada cabeça Cada sentença Nós não sabemos Muito bem De que forma É que se agarra um português Se pela cabeça Se pelo rabo Fazer Música Para portugueses Às vezes É um bocado ingrato Às vezes É surpreendente Muitas vezes É gratificante Música 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 Nós temos um território Nem chega a mil quilómetros De extensão E temos diferenças De estilos musicais Assim Em espaços Minutos Por isso é que o nosso primeiro disco Se chama Invasões Bárbaras Nós tentamos reportarmos A esse tempo Imaginar A quantidade de gente Que por aqui passou Passou de tudo Se nós pensarmos Que os bárbaros Vieram do norte da Europa Só chegaram aqui Os mais resistentes Ou os mais teimosos Ou aqueles que foram Expulsos pelos outros Todos E vieram até aqui Chegaram ao mar E depois só se fizeram ao mar Alguns séculos mais tarde Tem a ver com os árabes Tem a ver com os celtas Tem a ver com os visigodes Com os australgodes Música Música A identidade nacional É forjada Através de muitos elementos Numa sociedade Não é só através da língua É através da religião É através da história De séculos de convivência comum E através do próprio temperamento Personalidade das pessoas Bom, como sabe O Cabo Verdeano Adveio Do cruzamento de povos Que vieram de vários outros países E de continentes Particularmente da Europa E da África O que põe alguns problemas Às vezes de se definir O Cabo Verdeano É que nós temos uma identidade Própria Porque o Cabo Verdeano Depois desse cruzamento E dessa mistura Nasceu com a sua própria identidade O ser crioulo O ser mestiço Cada homem é mais que uma raça Cada homem é quase toda É uma humanidade Para mim Portugal não se configura Ao espaço geográfico Eu continuo Eu nasci em Angola E continuo a achar que Portugal É toda uma dimensão geográfica Para lá até Do planeta Terra O terreno é mais que uma raça A terra de luz a história O império desfeito em vão Em nome de falsa glória Me jaz no teu coração Meu país foi do maior Neste menor que é o fado E tua alma, Deus, Senhor É uma rosa do condado Meu país fado maior Partiram no teu sonho Nonde os monges são de cera Pedeços de ouro suponho Que o passado conhecera Partiram no teu sonho Tem a ver com a saudade A saudade de tudo É a saudade de nunca ser tudo E talvez os portugueses Não só como os portugueses Mas como toda a cultura lusófona Terá essa saudade Será um paraíso perdido Do qual todos andamos à procura Eu sou o Cascão Natural do Rio de Janeiro Brasil Estou aqui hoje no Museu da Escravatura Em Luanda, Angola Aqui foi o lugar onde saíam os navios negreiros Que levavam a maioria dos escravos de África Para o Brasil E hoje, quase meio milênio depois Fazer a rota dos escravos ao contrário Ou seja, trazer a capoeira de volta À suas origens Porque nós costumamos dizer que a capoeira engravidou aqui Mas nasceu lá no Brasil Porque um brasileiro estando aqui Além dele passar a cultura Que foi lapidada lá daqui Ele também começa a entender Muitas coisas que é praticado na capoeira E muita coisa que a gente usa no dia a dia Lá no Brasil Por exemplo, o surdo da escola de samba A cuica É derivado da puita É um instrumento que é igual Mas só que aqui é rusca É de madeira O birimbau é daqui O birimbau é muito mais velho que a capoeira E aqui é usado Para rituais espirituais E pronto Tanto é que na capoeira O birimbau que rege a roda tudo Se a roda não tiver com a energia boa O birimbau arrebenta o arame A capoeira da Angola existe no Brasil Porque quem denominou assim Alguma ligação dos escravos A tentar evitar aquela maneirice deles Eles naturalmente Quando estivessem longe Do patrão Do dono deles Do senhor Talvez fizessem aquilo Mais agressivamente Mais objetivamente Mas quando chegasse o patrão Eles simulavam Como se fosse uma roda Uma brincadeira Uma dança A capoeira Só existe no Brasil As manifestações Dentro da capoeira É que são originárias aqui Por isso Com o termo capoeira Só no Brasil é que existe Porque eu sei Que há também Alguns golpes De artes marciais E a arte marcial É do Oriente E quando queremos Batizar algum capoeirista Do Oriente Vamos batizá-lo Com professores E mestres do Brasil E não vamos Batizá-los com professores E mestres do Oriente O que é que é que é que é que era Eu fui lá Naquela Não sabia o que é que era Em Portugal Pouca gente conhece Eu fui lá Até o visto Foi a morar Primeira vista Entrei Não larguei mais Até hoje Eu cheguei cá Quis-me informar Se havia capoeira Por aqui E aí eu Procurei Procurei E não encontrei E aí eu Tornei lá Para Portugal Tornei lá Para casa Do meu mestre Disse Oh mestre Aqui não tem capoeira Mestre Posso ensinar aqui O mestre lá Falei Ensina Amago Ensina Mas toma cuidado Com o que você For ensinar Exatamente isso é muito difícil É porque Fazer o berimbau Tem que usar cabaça E eu não encontro cabaça aqui Então estou a utilizar um coco Não é o mesmo som Mas é o que há Vai ser uma confusão Porque uma coisa Que saiu da Angola Que se desenvolveu E manifestou-se No Brasil E que nós tentamos Arranjar núcleos Aqui em Angola E agora alunos nossos Estão a dar aulas em Portugal Vamos dar aulas logo O nosso descobridor Eu sempre disse O nosso padrasto comum Porque a boa terra é Angola E o Brasil O padrasto é o Portugal Que vem para aqui E diz ser o descobridor O que é o Brasil? E aí Até o início do nosso século, a mistura, principalmente a mistura de raças, era vista com enorme suspeita quando não era simplesmente condenada como causa da degeneração biológica da espécie ou da decadência cultural do mundo. Foi nesse ambiente de ideias preconceituosas que o Gilberto Freire, em 1933, lançou Casa Grande Senzala, livro onde a mestiçagem deixava de ser uma vergonha para tornar-se motivo de orgulho nacional. Até hoje, mesmo depois de tantas críticas às suas teses lusotropicalistas, é impossível pensar o Brasil e todas as outras nações onde se fala o português sem pensar em Gilberto Freire, o mestre pernambucano que um dia se descreveu como o mais contraditório dos homens. Gilberto Freire fez uma viagem a Lorenz Marques, na época, hoje, Maputo, e eu fui convidado, como era um jovem intelectual, e eu não quis me encontrar com ele, estava justamente por causa da lusotropicalismo, a teoria da época, que eu achava que servia muito aos interesses dominantes. E era de dar resultado de uma viagem oficial por Portugal para mostrar justamente isso. Mas eu acho que existe, de facto, alguma coisa de verdade nessa visão de Gilberto Freire. Talvez não seja da maneira como ele enunciou, mas existe um lusotropicalismo. E é evidente que o português é um povo que soube muito bem se adaptar aos trópicos. Penso que essa discussão é mais difícil em Portugal, porque aquilo que ela pode ter, e que noutros países se desenvolve de uma forma mais, digamos, mais desenvolta e mais descontraída, porque não está ideologicamente condicionada, entre nós está condicionada pela recordação de ter sido utilizada em determinada altura como uma espécie de manifesto ideológico num contexto político preciso. Eu sou Sônia Pimentel, presidente da Fundação Gilberto Freire. Estou falando de Santo Antônio de Apicucos, Recife, Pernambuco, nordeste do Brasil. Isso era uma casa antiga de engenho, que foi comprada por meu pai Gilberto Freire em ruínas em 1941. Eu gosto muito de andar pelo quintal, que quando eu era pequena eu chamava floresta. Uns jardins, assim, muito tropicais e meio anárquicos, onde as fruteiras se combinam com as flores, com os arbustos. Ele sempre achou que era perfeito essa integração das árvores naturais, com as plantadas, do jeito bem português de fazer as coisas. O jardim da casa brasileira, enquanto conservou a tradição do português, foi sempre um jardim sem a rigidez dos franceses ou dos italianos, com um sentido humano, útil, dominando o estético. Irregulares, variados, cheios de imprevistos. Essa variedade parece ter sido aprendida com os chineses. Foram talvez os portugueses que introduziram na Europa a moda dos jardins chineses. Que a elite brasileira preferia não ser portuguesa, preferia não ser miscigenada, preferia não ser essa confusão que é. Entendeu? Gilberto Freire, o mais importante de Gilberto Freire, o que é atraente de Gilberto Freire, é que ele traz a primeira palavra de afirmação disso. Toda a crítica a Gilberto Freire vinha muito por causa de parecer fácil o agrado que saía dali. Mas o fato é que a reação a esse agrado foi muito veemente, o que prova que não é fácil. O agrado é genuíno, por isso ele é fácil. Os americanos que querem ensinar um modo de tratar o racismo melhor do que nós podemos tratar, entendeu? Nos dão sempre esse quinal, querendo dizer que Gilberto Freire e a democracia racial impedem a conscientização do negro. Essa conversa é chata, entendeu? Os negros ficaram com uma geografia em relação à Casa Grande que era senzala. Mas naquela geografia que Gilberto Freire faz da Casa Grande, não tem lugar para índio. Você já viu o lugar do índio na Casa Grande? Onde é? Sabe onde que ele está? Espreitando a Casa Grande. É o estranho. É o gentio, que ele se chamava. Certo? É o cara que não é cristão. É o cara que tem outra ideia de mundo. O Gilberto Freire recusava o completo, o acabado, o finito, o definitivo. Eu uma vez já chamei a obra dele de uma sinfonia inacabada. Porque Casa Grande sem zala não acaba, né? Espera-se uma chave de ouro, uma conclusão, não tem. Um livro que não conclui. A mesma coisa, Sobradas e Mucambos, e a mesma coisa, Ordem e Progresso. Ele tinha horror ao acabado, ao finito. Uma tendência portuguesa, essa do inacabado. Gilberto Freire era o tipo do intelectual que recusava os extremos. Uma vez eu disse a ele, numa fase de minha vida, em que eu era muito melanista, eu disse para ele, Gilberto, a coisa mais bonita que Deus fez foi gente de cor. Ele disse, não, a coisa mais bonita que Deus fez foi gente. Ai, voou o horário, na velha rua da Palma, Onde eu um dia deixei presa a minha alma Por ter passado mesmo ao meu lado Certo fatista De cor morena, boca pequena E olhar trouxista Ai, voou o horário Ai, do homem do meu encanto Que me mentia Mas que eu adorava tanto Amor que o vento Como lamento Levou consigo Mas que ainda agora A toda hora eu Eu trago comigo Ai, voou o horário Dos ruxos e nós, dos meias Do vestido cor de rosa Dos pregões tradicionais Ai, voou o horário Das procissões a passar Da severa voz ao nossa Da guitarra A solução Quando eu fui para Angola Estava uma guerra terrível Os angolanos Com os portugueses Quer dizer, os negros Com os brancos Então, quando eles souberam Que eu estava em Angola Eles pediram para parar a guerra Eles queriam me ver cantar também Parece anedota Mas foi verdade isso Que isso é contado por todo mundo E eles pararam realmente a guerra Nos lugares onde eles estavam lutando E estava uma guerra feia mesmo Eles pararam E os inimigos passaram Para o lado de cá E foram assistir meu show Tiveram licença de fazer uma trégua E para poder assistir meu show Então eles foram assistir o show Depois eles tinham uma hora X para se afastar Do campo do inimigo É pena que não acabou ali a guerra E quando voltei Eles resolveram fazer uma homenagem para mim No Coliseu Na noite do fado Noite do fado é uma coisa assim Que não canta nenhum estrangeiro Só portugueses Então eles abriram só para mim Então nessa noite eu fui homenageada Pela malha Primeira brasileira A ser homenageada com o chale Então eu recebi esse chale Como a fadista Honorária Preferida dos portugueses Não há nenhum português Ou alguém que tenha a ver com Portugal Que fala a língua portuguesa Que esteja em Goa Esteja em Angola Que ouça um fado E que fique indiferente Não acredito Mesmo não gostando O Ilha do Porto Santo Dei uva tão saborosa O teu sol é o encanto Tua praia tão formosa A teu marco a descobrir-te Ao pisar teu sol amigo Foi mesmo quase a pedir-te Foi mesmo quase a pedir-te Proteção ao amigo Terra amiga Como tu não há igual Essa joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo O teu nome fica bem Por isso eu te quero tanto Como quero a minha mãe Ó linda ilha dourada Tem água pura O Macunaíma Quando ele passa na fonte E vira branco Depois não quer que os irmãos Passem também na fonte E há um irmão que diz Que você ainda agora Virou branco Já é racista E eu apliquei essa imagem A Portugal Em relação ao Brasil Porque os portugueses De repente entraram na Europa E houve um primeiro sentimento De novo riquismo Nós agora somos ricos E a partir do momento É que achamos que éramos ricos Porque éramos uma entidade superior Chamada europeu Passámos a fechar as fronteiras A povos como os brasileiros Que nunca tiveram as fronteiras Fechadas para nós Portanto nesse aspecto É que eu disse que os portugueses Tinham o sentimento De novo ricos da Europa Está a haver Toda uma alteração E toda uma revalorização Desse passado De relação transcontinental Dentro de uma perspectiva diferente Porque hoje em dia Os portugueses não são só já Aqueles que emigram Que vão para fora Que fogem da sua terra Porque a sua terra Não é suficiente para eles comerem Mas começam a ser parceiros Úteis e economicamente viáveis Eu penso que neste momento A melhor maneira Que nós temos De consolidar essa relação Com a África E com a América Latina E com o mundo lusófono É também afirmando-nos Sem problemas Como inscritos Numa cultura europeia E numa cultura Que tem uma memória Uma tradição Uma força Uma dinâmica E um futuro europeu Portugal tem a mania De andar atrás de quimeras Foi desde a pimenta Da Índia Ao ouro do Brasil E depois A nova quimera Foi a Europa Com o tempo Já fez dez anos Que entrámos na Europa E com o tempo Os portugueses Hão de perceber Que nem a Europa É o Eldorado Nem ela Esgota O interesse estratégico O interesse cultural De Portugal E isso continua a passar Para aquilo que sempre Foi tradicional Que foi a África e o Brasil Se pensas que é agora A tua vez E não vês que és Cem por cento português Cem por cento impossível De vencer O tão dotado Invalidão O mercado estrangeiro Vem de fora É verdadeiro Até o velho Um destes quatro Passa a ser Passa a ser Que Um, dois, três, quatro E depois, e depois Não há tempo Para aprender Que nem sempre Sem saber O movimento Vem de fora Vem de toda a volta Fura a toda a volta Vem de barco Avião Com voz e imitação Entretanto vai andando Costumado O povo português Vai botendo a sua vez Ser português Contra a tua vez Ser português Ser contra a tua vez Ser português Contra a tua vez Ser português Ser contra a tua vez Ser português Contra a tua vez Ser português Ser contra a tua vez Ser português Contra a tua vez Ser português E penses que é agora Que a história vai mudar O artista luz Ou qualquer coisa Vai dançar Vai dançar Mesmo que não caia Vai ser sempre comparado Ainda bem Não está parado É um valor acrescentado Ainda há muito Para fazer por esta causa Rever Rever independentemente Rever independentemente Como pode ser Como pode ser Expressa essa nova novidade De ser português E ter a sua vez Ser português Ser português Vai haver um sol nos centenar nação Vai haver Vai haver um sol nos centenar nação Vai haver Vai haver um sol nos centenar nação Vai haver um sol nos centenar nação Ser português, ser português Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar É ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar E quanto mais remo, mais rezo Pra nunca mais se acabar Essa viagem que faz O mar em torno do mar Meu velho um dia falou Com seu jeito de avisar Olha, o mar não tem cabelos Que a gente possa agarrar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar